Música O Exército Brasileiro atua na terra, na água e também no ar. Durante a Operação H4, ele está contando com apoio do 4º Batalhão de Aviação do Exército para sobrevoar a Amazônia. Música O 4º Batalhão de Aviação do Exército está diretamente subordinado à Força Terrestre Componente Pedro Teixeira e a sua primeira companhia de helicóptero está sob o controle operacional da Força Tarefa Oiapoque com aeronaves em Clevelândia do Norte e Tirióis. A segunda companhia de helicópteros está a controle operacional da Força Tarefa Branco também em controle operacional da 2ª Brigada da Força Tarefa Negro aqui em São Gabriel e Barcelos. Tem operado cumprindo missões de combate, apoio ao combate e apoio logístico. As grandes distâncias na Amazônia são um enorme desafio para se atuar na região. O sistema de comunicação é diferenciado e os deslocamentos, tanto de pessoal quanto de material, requerem um planejamento mais detalhado. Na Operação H4, a demanda de transporte, gêneros e equipamentos aumenta significativamente e exige uma coordenação logística prévia e especial. A parte de logística tem que começar a trabalhar um pouco antes da parte operacional. Então, mais ou menos uns 30 dias antes, nós começamos a preposicionar o abastecimento de todas as classes existentes no Exército. A classe 1, gêneros alimentícios. A classe 2, o material de intendência, combustíveis, óleos lubrificantes, explosivos, munições. Foram preposicionadas em cidades chaves. São Gabriel da Cachoeira, em alguns pelotões especiais de fronteira, Boa Vista, no caso da Amazônia Ocidental. Então, esse foi um trabalho que começou há 30 dias, utilizando os meios aéreos e fluviais. Na sede do Comando da Área de Operações, localizada em Manaus, a Célula de Comando e Controle montou nove centros por toda a região amazônica, disponibilizando recursos de rede, videoconferência, correio eletrônico e outros serviços, proporcionando agilidade no trânsito das informações e segurança para os envolvidos. Durante a Ágata 4, o sistema de comunicações militares por satélite, chamado CISCOMIS, foi utilizado para atender a estrutura militar de guerra. E nesta operação, para prover as ligações interforças e interagências, contribuindo para um efetivo comando e controle das forças dispersas na região amazônica. Esta foi a maior estrutura de comando e controle montada em uma Operação Ágata. Durante a operação, a Célula de Comando e Controle coordena as atividades da tecnologia, da informação e das comunicações, cuidando da interligação e de sua segurança, promovendo, como está sendo disponibilizado aqui nessa sala, nesse momento, reuniões de coordenação pela videoconferência, com alta qualidade, com alta confiabilidade, além de outros serviços de rede de extrema importância a esta operação. Defesa Nacional, em ação na fronteira norte.